E a gente continua o nosso tour por Mato Grosso do Sul, só que agora nós vamos até Paranaíba, porque o prefeito de Paranaíba se reuniu com os diretores da UEI, a empresa vencedora da licitação, para operar a concessão das rodovias MS-112, BR-158 e a BR-436. Alex Santos? E o governo de Mato Grosso do Sul terceirizou a manutenção das rodovias BR-158, BR-436 e MS-112 para a empresa UEI, que colocará pedágios de Selvíria à Cacilândia e de Cacilândia a Três Lagoas. A empresa se chamará UEI-112 e assinará o contrato de concessão no mês de março. O prefeito Michael Queiroz recebeu o presidente da concessionária, Paulo Lopes, no Paço Municipal, juntamente com diretores operacionais e engenheiros, onde detalharam a funcionalidade dos serviços da UEI-112 e garantirão qualidade e segurança nas rodovias. A concessão irá gerar aproximadamente 100 contratações para a região. No primeiro ano, a empresa disse que trabalhará com o recapiamento de todas as rodovias. A missão da empresa é colocar a rodovia trafegável em um ano. A BR-158 terá três pedágios, sendo o primeiro entre Cacilândia e Paranaíba, o segundo entre Paranaíba e Aparecida do Tabuado, e o terceiro entre Aparecida do Tabuado e Selvíria. Além destes, um outro pedágio será colocado próximo ao posto fiscal Itamaraty, antes da ponte na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. A UEI-112 ficará responsável por um total de 412 quilômetros. Destes, aproximadamente 60 quilômetros, são no território de Paranaíba. A UEI-112 ficará responsável por um total de 412 quilômetros.